O fornecimento de energia foi interrompido na manhã dessa terça-feira no bairro Horto, em Patinga. O motivo é a manutenção e obras no sistema elétrico do Horto, né? A Gisele Ferreira vai contar. Cabou a luz aí, né, Gisele? Esta já é a terceira etapa das obras de melhorias da iluminação aqui do bairro Horto. O que a Semiga está fazendo é justamente a troca de cabos de média tensão para outros mais novos, mais robustos e também modernos. O investimento é da ordem de R$ 1,5 milhão para melhorar o fornecimento de energia do bairro Horto. E para isso, a energia foi interrompida nas ruas Carvalho, Bálsamo, Castelo Branco, Rua Cedro, Rua Jacarandá e a Rua Caviúna. O restabelecimento da energia, de acordo com a Semiga, será ainda hoje, por volta de 4 horas da tarde. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele.